E agora? Chegou a hora de tentar descobrir quem matou a rosa. Não vale a pena rir de novo? Vale a pena rir de novo. Ontem o autor pirou e de uma novela surgiu outra de dentro da outra. Eu e aquela gazela suculenta da Letícia Sabatella trabalhávamos juntos numa novelinha do seu Gilberto, sabe? Aí, o que é? O que tá ficando no plano aí? Vai chover? O que chover, bingoço? Isso é o flashback. Gosto dos teus olhos, mas gosto mais dos meus olhos. Se não fossem os meus olhos, não poderia ver os teus. Eu vim me despedir. Foi um prazer trabalhar com você. Mas como se despedir? Acabou a novela, tá onde? E o nosso amor, Thaisinha? Ah, Thaisinha, esquecestes as nossas noites ardentes e embaladas ao vinho de barco. O deus do vinho. As nossas homenagens feitas a Eros. O deus do amor, Thaisinha. Eu não sou, Thais. Thais era na novela. Eu sou a Letícia. Letícia Sabatella. Não, mas isso não quer dizer que você tenha que ir embora, Thaisinha. Meu Deus, carona de uma vez por todas. Você tem que se convencer. Eu sou a Letícia. Letícia. Ah, que beleza de foto, Thaisinha. Eu sinto. Você tem que entender que a vida real é diferente da novela, Calone. Não, por barco. Eu sei que é, Thaisinha. Pelo amor de Deus. Eu sei que é, mas o nosso amor é verdadeiro. Lembra-te do nosso casamento. Ah, mas que casamento? Que casamento? Aquilo era uma cena. Isso daqui é um cenário. E esse telefone? Você acha que esse telefone é um telefone de verdade, Calone? Alô? Walter? Não, minha senhora. Ele morreu no segundo capítulo. Não, Thaisinha. Que Thaisinha? Thaisinha? Thaisinha. Isso daqui é um estúdio. E isso daqui? Não. É uma câmera? Não, não, não. Não te afoguei isso, Thaisinha. Não te afoguei isso. De volta pra nossa masmorra erótica. Fica aí, pelo amor de Deus. Masmorra erótica? Eu vou embora. Acabou a novela. Acabou a novela. E além do mais, eu tenho um outro amor. Eu protejo teu nome por amor. Em um corinômico, beija-flor. Teu amor. Não responda nunca. Beija-flor. Beija-flor. Bartossas. Ainda mataloi. E calônia um forte suspeito em... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto